A Prefeitura de Florianópolis, através da Defesa Civil, está recriando o Núcleo Comunitário de Proteção. Ao todo, em cada bairro, vão ser abertas 20 vagas. A ideia é capacitar moradores a atuarem de forma voluntária na prevenção e primeiros socorros em potenciais situações de desastres nas comunidades em que residem. O curso vai passar como segurança na hora de um evento, a percepção de risco, como identificar estruturas abaladas, além de primeiros socorros, todo esse tipo de informação para capacitar a comunidade a atuar se possivelmente vier a acontecer um evento adverso. Vai ter pessoas capacidadas, pessoas que conheçam uma área de risco. Também é uma coisa muito importante porque a gente tem um mapeamento dessas áreas de risco, onde é que a gente pode estar monitorando e através de moradores. Os interessados devem procurar as lideranças comunitárias dos seus bairros, que terão até o dia 16 de junho, para enviar os nomes dos moradores para o e-mail defesacivilflorianopolis.gmail.com Os únicos critérios para a participação são a maioridade e disponibilidade para participar dos treinamentos no período noturno. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti